Atenção notícia importante. Os representantes do atacante Orlando Berrio ofereceram o colombiano ao Santos. O jogador está sem espaço no Mengão e Jorge Jesus já deixou claro que Navon irá contar com ele para o restante da temporada. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano e os dirigentes rubro-negros estão dispostos a liberá-lo antecipadamente. O grande problema é que o atleta só deseja deixar o Flamengo se o novo clube aceitar fechar com ele por um vínculo de no mínimo três anos. Foi assim que o Cruzeiro saiu da jogada e encerrou as negociações. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, vai repassar a sugestão para Jesualdo. Se o português aprovar, as conversas serão iniciadas. Vale lembrar que Berrio esteve na mira do Santos em 2017. Na ocasião, o acordo ficou próximo de acontecer, mas o Flamengo atravessou o negócio e acabou contratando o colombiano. Sua passagem pelo clube carioca não tem sido das melhores e ele é muito criticado por boa parte da torcida flamenguista, que pede sua saída. E aí amigos? Vocês aprovam a saída de Orlando Berrio do Flamengo? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Se inscreva no canal, é só clicar no botão vermelho inscrito. Inscreva-se, caso não seja inscrito no canal. Ative o sininho das notificações, assim vocês receberão todas as notícias do Flamengo publicadas no canal. Deixe o seu like no vídeo para fortalecer e ajudar na divulgação do canal e compartilhe com os amigos o vídeo. Saudações rubro-negras, somos Flamengo.